Boa noite Fortaleza, boa noite Ceará, boa noite Sobral, 20 de maio tá chegando, é o dia de você detonar de sucesso no vestibular da uva que se avizinha. Conosco nos estúdios da FBTV, temos aqui a grata satisfação de receber duas feras do FB que vão detonar pra vocês as questões mais precisas para o seu sucesso no vestibular da uva. Professor Alexandre Werneck e o professor Andréu. Boa noite Alexandre Werneck, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem Tadeu, é um prazer estar aqui com você, com o Andréu, trabalhando pra uva. Um abraço pra galera lá de Sobral, que tá ligada no vestibular e com certeza vocês alcançarão o sucesso. Ok, professor Andréu, feliz retorno ao nosso programa, tudo bem Andréu, tranquilo? Tudo em paz Tadeu, como o Alexandre falou, é um prazer aqui estar com esses grandes mestres. É um prazer estar passando aqui mais um pouquinho de informação pra você. Você meu querido aluno, principalmente aluno de Sobral, né, que vai fazer aí principalmente o vestibular da uva. E alunos de Fortaleza também que irão fazer esse vestibular, né? Então vamos aí passar essas dicas pra vocês. Ok, o campeão do ITA, o campeão do IME, o campeão da medicina, o campeão do ENEM, campeão das Olimpíadas Nacionais e Internacionais, detona pra você. Questão de Biologia, a primeira questão dessa noite, pra o seu deleite, auxílio do Chouzo ao seu sucesso, a pessoa, essa fera da Biologia, que é o Alexandre Werneck. Vai lá Alexandre, detona. Vamos lá pessoal, pra primeira questão, você vai pegar o seu material e trabalharemos essa primeira questão. Vamos ver o que é que essa questão tem pra nos dizer. Parte da população brasileira vive na periferia das grandes cidades, onde os serviços de saneamento básico, como sistema de esgoto e coleta do lixo, são precários. Nesses ambientes podem ser observados com facilidade as características seguintes. Locais com água parada, aumento da população de ratos, liberação de esgoto a céu aberto. Percebemos então, nesse momento, uma problemática muito séria, que é a falta de saneamento. Melhoramos muito, se pensarmos em uma década, mas ainda temos que melhorar a estrutura dos bairros, a fim de, a partir do saneamento, reduzir a incidência de muitas doenças. Então, se você observar, são três problemas que estão sendo focalizados. E a questão que é exatamente que você faça a associação das possíveis doenças que podem aparecer, podem se tornar problemas nesse local, nessa periferia, quando está localizado nessa região a falta de um saneamento básico. Locais com água parada, o que é que pode ocasionar o aumento da população de ratos e a liberação de esgoto a céu aberto. Qual seria a consequência em termos de doença, né? Então, se nós pensarmos na primeira situação, locais com água parada, nós temos o aumento da incidência, por exemplo, de vetores. Então, a população de vetores aumenta, a população de insetos aumenta. Consequentemente, o Aedes aegypti, como exemplo, vai aumentar a sua população. Esse inseto, como todos sabem, é vetor de várias doenças, dentre elas a dengue, né? A dengue sendo um vírus, causada por um vírus, um arbovírus. Você está vendo essa imagem mostrando a estrutura viral com o seu capsídeo, com o seu material genético discretamente mostrado. Então, se nós estamos diante da água parada, pode aumentar os casos de dengue por uma relação que existe com o aumento do vetor. O Aedes aegypti, também existindo outro vetor, como exemplo, o Aedes albopictus, né? Então, essa água parada está relacionada diretamente, por exemplo, a dengue, né? Bem, o aumento da população de ratos, o que é que isso pode levar em termos de doença, né? Quando a gente fala em rato, o aumento da população, será que seria um problema sério, né? O rato, nele, pode estar presente pulgas, piolho e também nas suas fezes, na sua urina, pode existir agentes etiológicos, né? Se pensarmos especificamente num agente etiológico que tem relação direta com o excremento do rato, como a urina, por exemplo, né? E as suas fezes, a bactéria causadora da leptospirose. Então, se por acaso acontece uma chuva e, consequentemente, a inundação, junto com a falta de saneamento, pode esse aumento da população de ratos provocar também um aumento nos casos de leptospirose. levando em conta que essa análise que nós estamos fazendo, é observando as opções, né? Que vamos já procurar, levando em conta as doenças que nós estamos alcançando com a análise dos itens. O último item que está sendo mostrado é a liberação de esgoto a céu aberto. O contato de pessoas diretamente com água contaminada, né? E, consequentemente, também alimentos que podem ser contaminados com essa água que no ambiente está contaminada. Aí você vê o caso também, se temos como exemplo, do aumento de cólera, né? A doença cólera causada por um vibrião, né? Por uma bactéria também. Então, nós temos três situações, se fizermos a devida associação. A dengue, a leptospirose e a doença cólera, né? Bem, assinale a alternativa que lista, respectivamente, as doenças que estão associadas a essas características. Observemos, pelo que nós acabamos de mencionar, que o item A está errado, porque febre amarela é vírus. A letra B está falando que dengue é bactéria, está errado, né? E o item C está mencionando exatamente o quê? Dengue causada por um vírus transmitido por um mosquito que se reproduz em água parada. Fizemos, então, a associação correta. Leptospirose, causada por uma bactéria transmitida por ratos. E o cólera, né? Causada por bactéria que pode ser ingerida com água e alimentos contaminados. Se fizermos a análise dos itens, associarmos corretamente a doença e o seu agente etiológico e analisarmos os três itens anteriores, encontramos a letra C como opção resposta dessa questão. Brilhante resolução da questão primeira de biologia do professor Venegro. Venegro, aqui tem essa questão do rato aí. Tem uma questão histórica na Idade Média, a questão da peste bubônica que matou milhares de pessoas. As ruas das cidades medievais se tornaram verdeiras, os cemitérios, não é isso? Era a pulga, o que é que era a transmissão da peste bubônica na Idade Média? É, a questão da peste bubônica é interessante, que foi aí, a partir do momento que houve a morte de muitas pessoas, é que viu a real necessidade do saneamento. Foi quando a Europa passou a se preocupar com a questão do saneamento e, consequentemente, houve a redução do número de doenças significativamente. Então, a saúde está relacionada de uma população ao saneamento. A peste bubônica, causada pela bactéria Nessin, a pestes, está relacionada diretamente à pulga do rato. Então, a partir do momento que você tem o rato, você também encontra nele ectoparasitas e, nesses ectoparasitas, a presença de agentes etiológicos perigosos, como no caso a Yersinia pestes, uma bactéria com alto grau de letalidade, nós sabemos disso, a peste negra, historicamente bem relatada por você. Ok, você marcando aí na primeira questão dessa noite, o item C de casa, ok, galera? Nós queremos mandar um abraço a todos os alunos do UFB de Sobral, ok? Um abraço todo carinhoso a vocês aí, vocês que fazem parte dessa grande equipe que é o UFB. E o pessoal, o André, agora já detona, já conversa com vocês, papo físico da questão do número 5 para o seu sucesso no vestibular. Vamos lá, vamos começar aqui. Pessoal, fazendo uma leitura rapidinho aqui da questão, vou passar ali para o quadro para a gente poder resolver ela direitinho. Ela fala o seguinte, um carro está desenvolvendo uma velocidade constante de 72 km por hora. Preste atenção quando você encontra essa informação de 72 km por hora, que isso já te faz querer pensar em fazer a transformação para metro por segundo. Verifica as próximas unidades que serão passadas, de acordo com a questão, e já verifica se realmente isso vai ser necessário. Aí ele fala, ele passa por um trecho da rodovia que está em obras, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, ou seja, ele está acima da velocidade permitida. Após 5 segundos da passagem do carro, já passou o tempo em segundo, então você realmente vai precisar fazer aquela transformação. Uma viatura policial inicia uma perseguição partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero, e desenvolvendo uma aceleração constante, no caso, movimento uniformemente variado. A viatura se desloca 2,1 km, você vai ter que passar esse parametro também, até alcançar o carro em fratura. Nesse momento, a viatura policial atinge uma velocidade D. Então vamos lá, vamos passar para o quadro para a gente poder resolver legal. Aqui no quadro, pessoal, já armei aqui um esqueminha para você entender mais ou menos como é que está o processo. Então o que é que a gente tem aqui? Eu tenho aqui a viatura, no momento em que ela vai partir, velocidade inicial igual a zero. Aqui seria o momento do encontro, em que a viatura está alcançando o carro. Não esqueça que a viatura partiu do ponto que o carro passou por aqui, só que a viatura partiu 5 segundos após, após 5 segundos a passagem desse carro. Como eu falei para vocês, essa velocidade do carro a gente já tem que fazer o quê? Dividir por 3,6 para obter os 20 metros por segundo, deixando ela aqui na unidade correta, trabalhando tudo no sistema internacional. Esse espaço de 2,1 km, não esqueça de transformá-lo também, ou seja, isso aqui equivale a 2.100 metros. Então galera, o que a gente vai fazer? Eu tenho algumas opções de resolução para essa questão, só que essa questão ela fala de quê? De um carro que está em movimento uniforme, velocidade constante, e uma viatura que vai partir do repouso acelerando, movimento uniformemente variado. Então vocês já pensarem em usar as equações do MU e do MUV. Só que existe um artifício que a gente pode fazer, que é pegar o MUV e aproximar ele de um movimento uniforme. Como assim? Trabalhando com velocidade média. Qual é a definição de velocidade média? A média, ela faz o papel da velocidade caso ela fosse constante. Então quando eu estou calculando a velocidade média de um trecho, é como se eu estivesse calculando a velocidade que ele teria se ele tivesse mantido o trecho dele todo constante. Então como é que a gente faz? Se a gente analisar inicialmente para o carro, para o carro, eu vou ter o seguinte, a velocidade do carro vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Supondo a situação em que o carro passou por esse ponto aqui, ele andou daqui até aqui, no caso percorrendo 2.100 metros, com a velocidade de 20 metros por segundo. Então 20 percorrendo um espaço de 2.100 em um determinado intervalo de tempo. Se eu passo esse ΔT para cá multiplicando e o 20 para cá dividindo, você vai encontrar aí um intervalo de tempo de 105 segundos. Então quer dizer que o carro gasta 105 segundos para chegar até aqui. Só que ele falou que a viatura saiu 5 segundos depois e chegou exatamente aqui no momento em que alcançou. Logo, se o carro gastou 105, a viatura saiu 5 segundos depois, você já sabe que o tempo referente à viatura, vou colocar aqui, como intervalo de tempo da viatura, foi de 100 segundos. Ou seja, ela perdeu 5 segundos daqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou trabalhar com a velocidade média para o MUV. Como é que a gente vai fazer aí? Vou olhar aqui para a viatura e vou calcular a velocidade média. Galera, velocidade média, ela não se preocupa muito em como você fez o movimento. Se esse movimento foi constante, se você parou, se você variou, aumentou, diminuiu. O que ela se importa é o quê? O espaço que você vai percorrer no intervalo de tempo que você vai gastar para fazer esse percurso. Então, se a gente calcular a velocidade média dessa viatura, eu vou ter um espaço de quanto? 2.100 metros, porque ela vai andar daqui até aqui. Ela vai gastar o quê? 100 segundos, porque dos 105 lá que o carro gastou, ela perdeu 5, porque ela saiu 5 segundos depois. Então, a velocidade média seria quanto? 21 metros por segundo. E aí é que vem aqui o artifício da gente. Qual é? Para o MUV, especificamente para o MUV, a gente pode trabalhar com a velocidade média, certo? Em função da média aritmética das velocidades inicial e final. Então, isso aqui é um artifício que a gente pode usar. Por quê? Porque o movimento uniformemente variado tem a velocidade crescendo de maneira uniforme, ou seja, por conta da aceleração ser constante. Então, se essa velocidade média é 21, a inicial é 0, a final é o que a gente quer? Isso aqui dividido por 2. Esse 2 que está dividindo vem para cá multiplicando 21, e a velocidade final é 42 metros por segundo. Então, em vez de você ir atrás das equações do MUV, fazer a função horária do espaço para descobrir a aceleração, para depois jogar na função horária da velocidade para descobrir a velocidade final, eu só usei os dois conceitos de velocidade média que eu tenho para o MUV. ΔS sobre ΔT, conceito geral, e a média aritmética da inicial com a final. Tranquilo? Então, é um artifício que você pode utilizar a seu favor. E aí a gente marca o item D de Jingle Bells, não é isso, Werner? Beleza! Ok! Brilhante resolução do professor Mando. Você que sai guiando aí, cara aluno do Farias Brito. A gente manda já um abraço também para a galera do FB Aldeota, do FB Seis Bocas, do FB Sul, ok? Bem como o pessoal do FB Central aí, assistindo, prestigiando o nosso programa, tendo em vista aí o vestibular da uva que se avizinha, e marque aí na questão 5D de dado. O professor Werner, conversa com vocês, papo biológico na questão de número 2, para o seu sucesso. Bem, pessoal, vamos lá agora, pegando o seu material, uma segunda questãozinha agora. Um patologista recebeu uma amostra de fígado humano para biópsia. Após análise em microscópio eletrônico, ele constatou que o paciente fazia uso constante de drogas ou álcool. Ele chegou a essa conclusão devido ao volume aumentado de uma organela responsável pela desintoxicação das células. Assinale a opção correta que indica essa organela. Então, você está diante de um tema, um tema de citologia. Quando você começa a estudar citologia, você começa estudando a membrana plasmática. Depois você adentra no citoplasma. No citoplasma você encontra estruturas denominadas organelas. Lembrando que estamos tomando como base uma célula eucarionte, já que estamos tratando de células humanas. E também estudo núcleo. Só que o nosso centro das atenções será o citoplasma. Lembrando que muitas dessas estruturas só podem ser observadas ao microscópio eletrônico. Isso é bem colocado na questão. Isso mostra um avanço médico, não só na observação da célula, mas também no diagnóstico. Então, o microscópio, que é uma ferramenta antiga, utilizada pelo homem, ela é fundamental também para o diagnóstico de doença. E o microscópio eletrônico, com a sua capacidade bem maior do que o microscópio fotônico, o microscópio eletrônico pode alcançar, por exemplo, 100 mil vezes o aumento de um objeto. Então, é possível se observar organelas. Bem, se a gente está falando de desintoxicação, aí você tem que lembrar as diversas funções das organelas. Pensemos na seguinte associação. Desintoxicação seria a transformação de uma toxina em uma não toxina. Normalmente, isso se dá dentro de alguma estrutura que possa ser armazenada essa toxina para que ela seja biotransformada, para que ela seja transformada em uma não toxina. Alguns compartimentos são responsáveis por isso. O principal seria o retículo endoplasmático. Se observarmos o pequeno vídeo que vocês agora, nesse momento, estão observando na questão, você vê o complexo golgiense com essa coloração avermelhada, e você vê mais acima uma parte com a coloração roxa, que seria o núcleo, e abaixo alguns tubos, alguns canais, denominados retículos endoplasmáticos, né? E aquelas bolinhas mais escuras ligadas a esse retículo seriam os ribossomos. Percebam que existem retículos com ribossomo e retículos sem ribossomo. Esses que não têm ribossomo, esses que não são granulosos, são denominados agranulosos ou lisos. Bem, os que têm ribossomo estão relacionados à síntese de proteína. Muitas vezes essas proteínas serão exportadas, serão removidas da célula. E agora, nesse momento, o liso, que não tem ribossomo, a pergunta é, qual seria ou quais seriam as funções desse retículo? Ele não tem ribossomo, mas não há dúvida, como eu mencionei, o armazenamento de substâncias para serem transformadas. Então, a desintoxicação está relacionada a esse retículo. Também a formação de hormônios esteróides, né? Então, percebemos que determinada célula, como a célula hepática, que tem múltiplas funções, dentre elas a função de desintoxicação, está, obviamente, essa célula rica em retículo endoplasmático liso. Então, quer dizer que a riqueza de determinada organela está muitas vezes relacionada à função da célula e, consequentemente, à função do órgão. Se nós formos, por exemplo, para o coração, perceberemos que esse órgão, que necessita de uma grande demanda de energia, terá uma riqueza em mitocôndrias. E assim por diante, né? Como o fígado tem uma função importantíssima no processo de desintoxicação do nosso organismo, as células hepáticas, denominadas hepatócitos, têm riqueza em retículo endoplasmático liso, o que faz com que a opção resposta dessa questão seja a letra D. Por favor, não esqueçam desse ponto fundamental. Ao estudar citologia, observem as organelas e as diversas funções que cada uma delas exerce a nível celular. Tá bom? Grande abraço do tio. Ok, tio Werneck aí detonou para vocês as informações mais precisas do seu sucesso da biologia. E você marca na questão segunda o item D de dado. O pessoal, o André, agora já bate o papo físico, altos papos, auxílio do churro do seu sucesso na prova de física da UVA, na questão de número 6. Não é isso, André? É isso. Vamos começar lá. Werneck, só um parêntese aqui, cara. Eu lembrei na época que eu era o teu aluno, bicho. Esse abraço do tio, ó. Fiquei com saudade. Abraço, tio. É, sente saudade. Deu saudade, deu saudade. Qualquer dia sinta-se convidado para assistir aula, para a gente matar essa saudade. Eu sinto saudade também de alunos brilhantes, como você foi, né? Não, velho, você está sendo um aluno. Eu sempre falo isso. É, eu falo. Eu falo em sala de aula, você foi um excelente aluno, graças a Deus. Obrigado, obrigado. Vamos lá, galera. Começando aqui, ó. Lembrando que isso não foi combinado, certo? Vamos lá aqui, ó. Galerinha, questão 6. Ele já envolvendo aqui um pouco da parte de MHS, certo? Então, vamos lá. Vamos entender aqui o detalhe da questão. Um determinado tipo de sensor, usado para medir forças, chamado de sensor piezoelétrico, é colocado em contato com a superfície de uma parede, onde se fixa uma mola. Desta forma, pode-se medir a força exercida pela mola sobre a parede. Nesse contexto, um bloco apoiado sobre a superfície horizontal é preso à outra extremidade dessa mola, de constante elástica igual a 100 N por metro. Então, ele já deu a constante elástica, você já nota aquela letra K, conforme ilustrado a seguir. Nessa circunstância, fazendo-se com que esse bloco descreva um movimento harmônico simples, observa-se que a leitura do sensor é dada no gráfico a seguir. Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade máxima atingida pelo bloco em metros por segundo é de... Vamos lá, vamos voltar para a lowzinha para a gente conseguir resolver. Galera, nessa questão, o cara fala para a gente aqui o quê? De um bloco que está preso a essa mola de constante elástica K. Você sabe que quando esse bloco for, por exemplo, puxado até aqui e for liberado, ele vai descrever o que a gente chama de movimento harmônico simples, onde ele vai ficar oscilando entre essas posições, que a gente chama de zero, posição de equilíbrio, posição mais A de amplitude positiva e posição menos A de amplitude negativa. Certo? Certo? O que acontece? Quando ele chega nas extremidades, é interessante você observar que sempre a velocidade desse corpo vai ser igual a quanto? Zero. Não é isso? Por quê? Porque ele vai chegar aqui e vai ter que inverter o sentido para poder retornar. Então, nas extremidades, já é necessário você lembrar dessa informação que a velocidade é sempre igual a zero. Logo, quando ele chegar na posição central, posição de equilíbrio, sempre será a situação onde ele vai ter a velocidade máxima. Então, quando ele pergunta a velocidade máxima desse corpo, ele está perguntando a velocidade dele nessa posição. Beleza? André, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Nós temos alguns artifícios para resolver isso aqui. Você pode fazer pela parte de energia do MHS, mas você pode fazer também um pouco da função horária da velocidade. Se a gente olhar para a equação da velocidade para o MHS, nós temos que a velocidade do MHS é dada por menos ômega vezes A, vezes o seno de FI zero mais ômega t. Porque essa seria a equação da velocidade em função do tempo para o movimento harmônico simples. Que é uma equaçãozinha não muito agradável, nem todo mundo gosta muito dela. Mas aí é que está a vantagem. O cara quer saber a velocidade máxima e você percebe que ela é uma função seno. Onde, se a gente utilizar esse seno como sendo o menor valor possível, menos 1, menos com menos aqui, vai dar mais. E aí você vai ter o quê? O maior valor possível em módulo para o seno, deixando a velocidade máxima com o valor apenas, pessoal, do ômega vezes A. Então, na verdade, só o que você precisa é o ômega, que é a chamada pulsação do MHS, ou velocidade angular, e a amplitude desse MHS. Então, André, como é que a gente resolve esses dois caras aqui? Vamos lá. Quando a gente fala do ômega, certo? Esse ômega aqui tem duas equações bem básicas que vocês precisam conhecer lá do movimento circular para poder calcular. Quais são? O ômega pode ser trabalhado como sendo 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Você olha para a questão que você tem maior facilidade de calcular. No caso, o cara me deu aqui, pessoal, um gráfico da força variando em função do tempo. Quando ele fala em função do tempo, você já entende que você pode calcular esse período. O que é o período? Seria o tempo para uma oscilação completa. Se a gente olhar para o gráfico, o gráfico começa da força de menos 20. E aí ela vai, chega no valor igual a zero, sobe até o valor 20, e depois reduz até o menos 20, e assim por diante. Então você percebe que essas duas forças aqui são exatamente as forças nas extremidades, que é onde você tem o quê? A mola com a sua deformação máxima. Como a gente sabe que a força elástica exercida por uma mola é dada por K vezes X, você sabe que K é uma constante, então ela vai ter a maior deformação no momento que ela provocar a maior força na mola. Ou seja, o menos 20 e o 20 são exatamente as extremidades, o menos e mais aí para indicar o sentido. Beleza? Então, galera, o que acontece? Quando ele fizer uma oscilação completa, você tem um período, olha só. Saiu de baixo, foi até a outra extremidade, voltou para a extremidade inicial. Então aqui o 4π já está indicando o quê? O período desse MHS. Logo você vai ter aqui 2π sobre T, onde vai ficar 2π sobre 4π. E 2π sobre 4π, nós temos um ômega de 0,5 radianos por segundo. Beleza? Então, sem nenhum problema, obtivemos aí o valor do ômega. Está faltando a amplitude. André, como é que eu acho a amplitude? Acabei de falar aqui, galera, na força elástica. Se vocês observarem bem, a força elástica é dada por quem? Pelo produto da constante elástica vezes a deformação. Se eu quero, no caso, a amplitude, a amplitude é justamente quando a deformação é máxima, né? Então você pega o maior valor de força que ela atingiu. Segundo o gráfico, vale quanto? Portanto, 20 newtons. A constante é o que a gente tem, que vale quanto? 100, né? Está lá no enunciado. A deformação aqui vai justamente fazer o papel da amplitude. Passando 100 para cá, dividindo. Essa amplitude é de 0,2 metros. E agora, pessoal, que nós temos o ômega e temos a amplitude, Nenhum problema para descobrir essa velocidade máxima. Velocidade máxima vai ser 0,5 que multiplica 0,2, Obtendo um valor de 0,1 metros por segundo. Tranquilo? Então, seria uma maneirazinha bem simples aí de você resolver a velocidade máxima para esse MHS. Tranquilo? Marca a letra A. Ok, mais uma brilhante resolução do professor Andri. Você marcando aí, você caro vestibulando, você aluno do Farias Brito, você aluno das demais escolas do Brasil, do Ceará, ok? De Sobral. Marcando aí, na questão 6 dessa noite, o item A de aprovação, é o que vai rolar com você nessa prova da voxia vizinha, ok, galera? O professor Alexandre Werneck conversa com vocês, bate um papo biológico da questão de número 3 agora. Vamos lá, pessoal. A questão anterior tratou sobre citologia, como nós mencionamos. Agora, nós trataremos sobre histologia e a relação com doenças. Na verdade, vamos dar uma olhada aqui. Três pacientes recorreram a um laboratório de análise clínica para fazer um hemograma. Exame que resiste informações sobre os componentes celulares do sangue. Então, três pessoas foram ao médico, o médico passou para que eles fizessem um hemograma. E esse hemograma é interessante para o médico, porque ele vai ter uma noção inicial, muitas vezes até o diagnóstico final, de alguma doença. Lembrando que a investigação pode continuar. Outros exames de sangue podem ser requisitados pelo médico. O hemograma completo vai ter uma noção dos componentes celulares desse paciente, os chamados elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas. E a partir da quantidade dessas estruturas, é possível o diagnóstico de alguma doença. Então, é claro que nós temos aí, observando a leitura, o paciente número um, ele está bastante pálido, apresentando cansaço constante. Então, você nota que ele está desenvolvendo um sintoma e manifestando esse cansaço. Significa dizer que os tecidos estão fadigados, estão com deficiência na oxigenação. O médico, diante desse quadro clínico, diz, olha, faça um examezinho de sangue para a gente verificar o seu nível de hemácias, né? O seu nível de eritrócitos, de glóbulos vermelhos. Então, se você tem aí, diante do médico, três exames e três fichas, nós temos que olhar essas três fichas e saber qual a que corresponde ao do paciente número um. Como eu acabei de mencionar a vocês, o eritograma vai ser possível a contagem de eritrócito, né? Que são as hemácias, tá? Percebemos, então, que o indivíduo está com um quadro, possivelmente, de anemia, já que a ficha C mostra uma redução do número de hemácias. Por quê? Porque existe um valor referente. Se você observar a questão, é possível ver a seguinte variação no número de eritrócitos. 4,5 a 6 milhões de hemácias por milímetros cúbicos de sangue seria uma média, um valor referencial. E o paciente C está bem abaixo da média, 2,5, né? Isso representa uma dificuldade de oxigenação dos tecidos e essa palidez devido à falta de hemácias. Então, o paciente número um está associado à ficha C, né? O paciente número 2, o paciente número 2, relatou ao médico que é portador do vírus HIV e está, naquele momento, apresentando uma baixa imunidade. Quando nós falamos de imunidade, estamos nos referindo à imunidade humoral e à imunidade celular. Como aí está sendo avaliado os elementos sanguíneos, nós vamos nos concentrar no leucograma, né? O leucograma seria exatamente a contagem de leucócitos. Quando o indivíduo está com o vírus HIV, ele tem uma redução significativa de leucócitos e, em particular, os linfócitos, que são comprometidos com a presença do HIV. Então, ele é portador do vírus HIV e apresenta baixa imunidade, o paciente 2. Então, ele tem uma leucopenia. A leucopenia representa, em outras palavras, a redução na contagem de leucócitos. Então, vamos dar uma olhada no leucograma. O leucograma das três fichas, aquela que representa uma relação de redução de leucócitos, seria exatamente a ficha A, né? Repetindo, a ficha C representa o primeiro paciente e a ficha do paciente 2 representa a ficha A, onde há redução do número de leucócitos, tá? Bem, o paciente 3 trazia relatos de sangramento por causa ainda a ser investigada. Então, esse paciente apresenta um quadro de hemorragia. O médico pode, por exemplo, desconfiar que esse paciente esteja com dengue hemorrágica. Então, ele vai fazer a contagem plaquetária. Ao fazer a contagem plaquetária, lembrando que plaquetas são fragmentos de células de megacariós, que possuem fatores de coagulação extremamente importantes, as plaquetas. A ausência delas representa, na verdade, um comprometimento no processo de coagulação. A ausência de plaquetas aumenta a chance de sangramento, aumenta a chance de hemorragia. Então, nós vamos agora fazer a contagem de plaquetas. O número referencial, a quantidade, os valores referenciais estão logo abaixo, de 150 mil a 450 mil por milímetro público de sangue. E percebemos que aquele que possui uma megacariocitopenia, ou seja, uma redução na quantidade de plaquetas, também pode ser também chamado de trombocitopenia, você está aí diante da ficha B, 12 mil, né? 12 mil é uma contagem de plaquetas extremamente baixa. Provavelmente, essa pessoa terá tratamentos especiais médicos, internação, até que o seu nível de plaqueta se torne adequado. Então, o paciente número 1 está associado à ficha C, o paciente número 2 está associado à ficha A, e o paciente número 3 está associado à ficha B, o que torna a opção resposta dessa questão à letra A. Tá, pessoal? Vamos lá. Mais uma brilhante resolução do pessoal Alexandre Werner, que você, marcando em casa aí, detonando a resposta de número A na terceira questão, ok? Nós temos agora um vídeo bonitão do Farias Brito aí, se liga, assiste esse vídeo aí bonito do Farias Brito. Vai, galera! E aí, pô, pode me dar uma ajudinha aqui, por favor? Oi, já. Como é que eu faço para chegar na medicina? Só tem um jeito, passar antes no Farias Brito. Ah, aquele na Barão do Rio Branco que você estudou? Sim, mas pode ser também o FB Aldeota, na Dom Luiz, pode ser no das Seis Bocas, continuação da Oliveira Paiva, no FB Sobralense e no FB Eusébio. Ah, então, pera, para eu não errar mais, tem mais algum FB ou só são esses? Não, Farias Brito, só esses. Como? Para passar em medicina, só esses. Farias Brito, primeiro do Brasil no ITA, no IME, no Enem e primeiro em medicina. Aí, o Farias Brito, campeão do ITA, do IME, das Olimpíadas Nacionais e Internacionais, do Enem, galera. Que dá uva! O professor Wanderl confirma todo esse nosso sucesso conversando com vocês na questão de número 7. Então, Wanderl. Boa, galera. Falando agora uma questãozinha aqui sobre a parte da eletricidade, envolvendo aqui a parte de capacitores. Um circuitozinho simples, envolvendo uma fonte de tensão, resistores e um capacitor, certo? Então, vamos lá. Ele começa dizendo assim. Nos dias de hoje, novos radares operam nas ruas. Um dos novos modelos monitora os delitos cometidos nos semáforos, como avanços de sinais, paradas sobre as faixas de pedestre, além de retornos proibidos, enquanto outros equipamentos vistoriam prioritariamente infrações por excesso de velocidade. O circuito abaixo representa o esquema simplificado de uma placa de circuito de um dispositivo de flash, que é justamente o nosso capacitor, né? O capacitor mais conhecido que você tem aí. Aí ele fala. De uma câmera digital, de um desses aparelhos conhecidos como fotossensor. O infrator passa em alta velocidade com seu veículo pelo dispositivo. O mesmo é acionado e o dispositivo de flash dispara quando a fotografia é retirada para a captura da imagem da placa do automóvel. Aí ele fala. A descarga de energia assume o valor mais próximo dele. Então ele quer saber quanto foi a descarga de energia desse capacitor. Ele está se referindo à energia potencial que esse capacitor vai, no caso, transformar em energia luminosa. Então vamos lá. Vamos lá para a nossa luz. Olhando nesse circuito aqui, pessoal, vocês vão avaliar o quê? Eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts, onde essa fonte de tensão está alimentando esses dois resistores, um de 20 ohms e um de 30 ohms, e esse capacitor aqui de capacitância 5 microfarad. Galera, não deixa, certo? Não perde tempo com isso. Viu a unidade aqui? Micro. Já sabe que esse micro significa o quê? 10 elevado a menos 6. Então ele tem uma capacitância de 5 vezes 10 a menos 6 farad. Beleza. O que ele quer na questão? A energia potencial que esse capacitor vai liberar. Galera, quando a gente fala em energia para o capacitor, nós temos três opções de equação. A gente pode calcular essa energia como sendo a carga do capacitor vezes a sua DDP dividido por 2. Não é isso? Seria a primeira opção. Eu tenho a opção de pegar a capacitância dele vezes a sua DDP ao quadrado e dividir por 2. E tenho, no caso, a sua carga elevada ao quadrado sobre duas vezes a capacitância. São três opções de energia que você pode calcular. Detalhe, você vai olhar para o que você tem de mais informações. Ou seja, aqui no circuito ele já me deu a capacitância. Então não tem por que eu ir atrás da primeira que eu vou ter que calcular duas coisas, né? Tanto a carga como a DDP. Se você olhar entre essas duas aqui que você tem a capacitância, você tem essa que você teria que achar a DDP e essa que você teria que achar a carga. Só que o detalhe é que para achar a carga eu preciso saber a que DDP esse capacitor está submetido. Então, no final das contas, vai ser melhor que eu utilize logo a segunda opção, porque eu já vou precisar calcular essa DDP de qualquer jeito. Beleza? Então, como é que eu calculo a DDP que esse capacitor está sendo submetido? Galera, esse capacitor aqui, se você observar bem, ele está submetido a uma DDP referente a esses dois pontos aqui do circuito, que por sinal, são os mesmos dois pontos desse resistor aqui de 30 ohms. Ou seja, eles estão submetidos a mesma DDP, estão associados em paralelo. Então, se eu descobrir a DDP desse resistor de 30, facilmente eu jogo ele para o capacitor. Então, como é que a gente faz isso? Se você observar bem, aqui eu tenho um circuito simples, onde a corrente no gerador, a gente sabe que ela entra por onde? Pelo polo negativo, que é esse tracinho menor. Então, a corrente entra por aqui e vai circular esse circuito nesse sentido, sentido horário. André, bem aqui ela não bifurca, não? Não, não vai bifurcar. Por quê, galera? Porque aqui tem um capacitor e ele está carregado. Aqui, no meio do capacitor, o que você tem? Um isolante, então a corrente não vai passar por dentro dele, beleza? Então, se tiver um trechozinho de capacitor, galera, não coloque a corrente passando por lá, tá? Ela vem só por aqui, ó, e circula aqui. Então, se a gente aplicar aqui, pessoal, a chamada primeira lei de ohm, certo? Olhando para o circuito completo, a DDP, ela é dada por quem? Pela resistência equivalente vezes a corrente que atravessa o circuito. Se você observar, quem é que está sendo a fonte de tensão para os resistores? Seria esse cara aqui, ó, a bateria de 10 volts. A resistência equivalente, essa corrente aqui, ela passa tanto no 20 como no 30. Quando você tem resistores sendo percorridos pela mesma corrente, isso significa uma associação em série. Em série, o que é que a gente faz? Soma as resistências. Então, seria 20 mais 30 vezes a corrente do circuito. 20 mais 30 vai dar 50, que você vai jogar para o outro lado dividindo. Então, a corrente vai ser igual a 10 sobre 50, onde a gente vai ter uma corrente de 0,2 amperes. Beleza? Agora que eu achei a corrente, pessoal, fica bem fácil de descobrir a DDP daqui, ó. Se a gente chamar aqui essa DDP, eu vou chamar ela de DDP-UC, para dizer que é a DDP do capacitor, certo? Então, olhando para ela, ela está aqui como funcionando, como se na DDP desse resistor. Então, se eu olhar somente para ela, DDP-C, que é a DDP do capacitor, é igual a resistência vezes a corrente novamente. No caso, essa DDP-C vai estar submetida só nos terminais aqui, ó, desse resistor de 30 ohms, que está sendo percorrido por uma corrente de 0,2, que foi o que você acabou de calcular. Ou seja, nós teremos uma DDP do capacitor de quanto? No caso, 6 volts. Tranquilo? Vocês viram que vocês fizeram duas vezes a equação da primeira lei de Ohm para descobrir, né? Mas não precisa, tá? Se você conseguir enxergar isso aqui, né, um pouco mais rapidamente, você pode ganhar tempo. Por exemplo, olha para cá, ó, você tem o 20 e o 30, não é isso? Em série, então eles recebem a mesma corrente. Você tem 10 volts sendo fornecido para eles. Então, vamos pensar assim, ó, 30, com 20 eu tenho o quê? 50 ohms. 10 volts distribuídos para 50 ohms, não é isso? Então, se você pegar aqui 50 ohms e dividir, no caso, em 5 partes, né, 5 de 10, você teria o quê? Dos 10 volts, 2 volts para cada um desses 10. Não é isso? Se eu dividir 10 por 5, eu vou ter 2 para cada. Como esse cara tem 2 vezes 10, ele vai ter 2 vezes 2, 4 volts. E esse que tem 3 vezes 10, 30 ohms, vai ter o quê? 3 vezes 2, 6 volts. Então, você dividindo proporcionalmente, fica 4 volts para cá, 6 para cá. Vem direto para a resposta. Beleza? Agora, como eu quero a energia no capacitor, a gente joga naquela equação que a gente trabalhou. Energia para o capacitor é o quê? Capacitância vezes a DDP ao quadrado sobre 2. Energia no capacitor vai ser igual. Quem é a capacitância? 5 vezes 10 a menos 6, porque está em micro. A DDP, que você acabou de descobrir, 6, que está elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, se a gente fizer a conta, eu vou ter 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 6 ao quadrado, 36, dividido por 2. Onde a gente pode simplificar por 2, fica 1, por 2, fica 18. E aí, você vai ter 5 vezes 18, galera, que dá 90. 90 vezes 10 a menos 6, vamos fazer logo aqui a notação científica. Ficaria 9 vezes 10 elevado a menos 5, não é isso? Você voltaria uma casa, aumenta uma casa aqui na potência de 10 joules, porque você está calculando uma energia. Então, a energia que esse capacitor libera na forma de energia luminosa, 9 vezes 10 a menos 5, você marca aí o item A, nessa nossa questão número 7. Beleza? Ok, brilhante resolução, mais uma grande resolução do pessoal André. E você, marcando em casa aí, na questão 7, o item A de aprovação, que vai rolar com você aí no vestibular da Uva. Aliás, qualquer vestibular que você prestar, sendo preparado pelas asferas que fazem o Farias Brito, ok? O professor Alexandre Werneck conversa com vocês em sua derradeira, para ser bem nordestino, questão dessa noite. Bem, pessoal, vamos lá. A questão despedida, mas na verdade um abraço muito grande e vocês estão protegidos com o conhecimento e vocês com certeza vão conseguir o seu objetivo, né? Cada um de vocês, se Deus quiser, né? Mas vamos lá, fazer mais uma questãozinha. Uma doença parasitária muito comum nos animais domésticos, principalmente em áreas rurais no Brasil, é o berne, que infesta o gado, cães e até mesmo humanos, né? Berne é a designação comum da larva, da mosca dermatóbia ou hominis, né? O termo veterinário para essa infestação é miíase, tá? Sobre a larva, as larvas de berne, é correto afirmar que... Então, você está diante de uma questão de zoologia. Nós fizemos o passeio por alguns conteúdos da biologia. Estamos encerrando o nosso trabalho com o tema zoologia, que também tem frequência em provas como o da uva, né? E, especificamente, na zoologia, estamos tratando o filo dos artrópodes. Segundo a maioria dos autores, representa o grupo de maior biodiversidade, né? E, especificamente, qual grupo estamos trabalhando, né? Qual classe estamos trabalhando? A classe insecta. Se faz necessário, você, ao estudar os artrópodos, fazer a diferenciação entre os diversos grupos de artrópodos. Seja a classe insecta, seja o subfilo crustácea, seja os araquinidos, a classe araquinida, né? E o subfilo miriábida, dividido em quilópodas e diplópodas. O artrópoda, então, tem uma grande biodiversidade com um monte de particularidade. Mas, aí, nesse caso, ele está se referindo, interessante, que ele fala o termo larva, né? O termo larva dentro dessa característica desse inseto, né? No caso, aí, uma espécie de mosca, né? Essa larva denominada de berne. Se observarmos a imagem, a imagem azulada representa exatamente a larva que é parasita do gado e, em alguns momentos, pode até parasitar seres humanos, né? Então, essa larva, na verdade, está em busca de um hospedeiro. Lembrando que o parasitismo também está relacionado a uma maior possibilidade de sobrevivência do parasita. Daí, a grande quantidade de parasitas. E, se percebermos, a grande maioria dos parasitas, né? Que estão dentro de hospedeiros, estão na condição de larva ou entram dentro do hospedeiro na condição de larva. Por quê? Porque a larva, ela vai ter maior possibilidade de sobrevivência dentro desse hospedeiro. A partir da proteção, a partir da questão nutritiva. Então, quando essa larva está dentro do hospedeiro, fica mais fácil ela sofrer o seu ciclo de vida, o seu desenvolvimento, né? Então, a larva, inicialmente, é um ovo. A larva pode se desenvolver e, em torno dela, formar um casulo. Esse casulo faz com que essa larva passe para um estádio de pulpa. E, dessa pulpa, surgiu o indivíduo adulto, o indivíduo imago. Você viu que houve uma transformação morfológica do indivíduo desde o estágio de ovo até o estágio de larva, em que ele parasitou o hospedeiro e alcançou a sua fase adulta. A mosca que está sendo mostrada aí na imagem, essa mosca que está sendo mostrada é um díptero. Ou seja, se traduzirmos esse termo de dois pterosasa. Então, são insetos dotados de um par de asas. Lembrando que os insetos são os únicos invertebrados com a capacidade de voar, né? As suas asas, como o seu corpo formado de um exoesqueleto quitinoso, que limita o seu crescimento. Daí, a necessidade de mudar o equidize da saída do seu exoesqueleto para o crescimento e, obviamente, posterior formação de um novo exoesqueleto quitinoso, né? Então, diante de todas essas características que nós mencionamos, por favor, cuidado ao estudar a zoologia, ao estudar os artrópodes. Procure dividir os grupos e caracterizar cada um deles. E um detalhe importante, quando estiver estudando zoologia, todos os filos possuem características exclusivas. Toca nesse ponto. Seja o porífero, a célula denominada com a nosso. Seja o plateominto, a célula relacionada à excreção, chamada célula flama. E assim por diante. O artrópoda, no caso, o exoesqueleto quitinoso, nós havíamos mencionado, e a capacidade de voar, no caso dos insetos, né? Então, se nós observarmos as opções, né? Temos como correto para essa questão, especificamente, a letra B de bola. Por quê? São insetos, estamos diante de uma mosca, dípteros, com par de asas, artrópodes, ou seja, fazem parte do filo dos artrópodes, e apresentam metamorfose completa. O que seria essa metamorfose completa? Os diversos estágios, ovo, larva, pulpa, e o estágio adulto, que seria o imargo. Já outros, artrópodes, e também, especificamente, os insetos, têm uma metamorfose que pode ser parcial, ou ausência de metamorfose. São os ametábolos com ausência de metamorfose. Uma metamorfose parcial seria os hemimetábolos, ovo, nifar, e o indivíduo adulto, no caso, a barata, por exemplo, e os holometábolos, os holometábolos, os que sofrem metamorfose total, no exemplo mencionado, a mosca, que o indivíduo adulto deixou de ser parasita para se tornar livre, vida livre. Inicialmente, um parasita, e depois o estágio adulto de vida livre. Reforçando ainda mais a letra B como opção resposta dessa questão. Ok, você, caro vestibulando, você aluno do Faresbrito, você aí de Sobral, você do Brasil, do Ceará, você aluno do FB, detonando de sucesso aqui com esses dois grandes professores, o professor Werneck, o professor Andrew, a física e a biologia presente no seu dia a dia, e no seu sucesso do vestibular, e você marca na questão 4, o item B de bola. O Werneck do nosso programa é auxílio luxuoso. O Andro, o nosso programa é auxílio luxuoso ao seu sucesso, e o Andro confirma isso, conversando com vocês, agora sim, na última questão desse programa de hoje. Ok, galera? Vamos lá, Andro. Vamos lá, pessoal. Encerrando aqui a nossa parte aqui, a participação da física, vou fazer aqui uma questãozinha envolvendo a parte dinâmica impulsiva, aproveitando o gancho da parte de energia, que são assuntos importantes, a parte mecânica como um todo, ela é bem importante para a prova da uva, assim como a parte de eletricidade, que a gente trabalhou um pouco da parte de capacitores, não esqueça de dar uma reforçada na parte de eletrostática, a uva ainda é um vestibular que gosta de trabalhar um pouco da parte de eletrostática, beleza? Então, são assuntos que são relevantes para vocês. Vamos lá, galera. Nessa questão ele fala assim, um bloco de massa 180 gramas, a massa está em gramas, você sabe que é para trabalhar no sistema internacional, então já converte para aquilo, volta 3 casinhas, 0,18 quilos. Está sobre uma superfície horizontal sem atrito, sistema conservativo, então se você precisar, você pode igualar a energia mecânica de um ponto a outro, já que não tem nenhum tipo de atrito. E prende-se a extremidade de uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica igual a 2 vezes 10 elevado à terceira, certo? 2 vezes 10 elevado à terceira, newtons por metro. Isso é o K, você já anota. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, conforme mostra o desenho. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso e a mola no seu comprimento natural, isto é, sem deformação. Aí ele fala, um projétil de massa 20 gramas, da mesma forma, você passa para aquilo, volta 3 casas, ficaria 0,02 quilogramas, disparado horizontalmente contra o bloco, que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face com velocidade de 200 metros por segundo, se é a velocidade do projétil antes da colisão. Devido ao choque, o projétil aloja-se no interior do bloco. Já grife isso aí, galera. Quando ele diz que o projétil se aloja no interior do bloco, quer dizer que eles vão permanecer juntos após a colisão. E toda vez que dois corpos, após colidirem, permanecem juntos, isso já caracteriza uma colisão perfeitamente inelástica. Beleza? E, Andrew, o que é que eu posso já entender a partir de uma colisão perfeitamente inelástica? A colisão perfeitamente inelástica, ela vai te dar logo uma condição de resolução. Qual é? Eu não posso fazer a conservação da energia cinética, porque você vai ter a colisão perfeitamente inelástica, ou seja, tem dissipação de energia, certo? Mas aí o que é que acontece? Você pode ter a conservação da quantidade de movimento, como vai existir em qualquer colisão. Todas as colisões possuem a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, antes e depois da colisão. Daí ele diz o seguinte, desprezando a resistência do ar, a compressão máxima da mola é de. Então ele quer saber a máxima compressão da mola. Vamos lá para a lousa para a gente entender melhor. Aqui, pessoal, vocês têm a situação retratada. Nós temos um bloco inicialmente na sua posição de equilíbrio, ou seja, sem deformação, onde esse projeto vai aqui, bater e se alojar, fazendo com que ele sofra uma compressão. O detalhe importante dessa questão, galera, é que você não pode deixar passar as informações que estão subentendidas, certo? A partir das informações do texto. Se você olhar esse bloco aqui após o projeto se alojar, vai comprimir a mola até aqui, onde ele diz que aqui ocorreu a chamada deformação máxima. Galera, toda vez que você estiver lendo uma questão em que ela aparecer esse termo aqui, máximo atrelado, certo? Ou a deformação ou a altura, chegou na altura máxima, atingiu o ponto de deformação máxima, o cara está informando para você que naquele ponto a velocidade do corpo é igual a quanto? Zero. Ou seja, ele vai parar. Porque se é máximo, ele não pode passar daquilo. Então ele só vai poder fazer o quê? Retornar. Então ele vai inverter o sentido. Portanto, nesse ponto, você sabe que não existe velocidade. Tranquilo? Então isso aí já é importante para a gente. Então galera, preste atenção que eu falei que há dissipação de energia, mas antes eu falei que há conservação de energia, né? Preste atenção, são dois momentos diferentes. Durante a colisão, há dissipação de energia, porque a colisão é perfeitamente inelástica. Porém, durante o movimento, depois que o projeto se aloja, certo? do bloco daqui até o ponto de deformação máxima, aqui não tem atrito. Aí você tem conservação de energia. Beleza? Então só para não ficar confuso. Então moçada, se a gente trabalhar inicialmente a colisão, nós sabemos o quê? Que a quantidade de movimento inicial do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final do sistema. Não é isso? Por quê? Porque você tem uma colisão perfeitamente inelástica. Inicialmente no sistema, você tem o quê? A quantidade de movimento inicial do projeto mais a quantidade de movimento inicial do bloco. Depois do sistema, você vai ter o quê? A quantidade de movimento do sistema projétil bloco. André, por que tu botou uma só? Porque eles não vão ficar juntos? Então eu vou trabalhar como se eles fossem um corpo só. Beleza? Aqui, galera, você sabe que o bloco estava inicialmente em repouso, então a gente pode zerar essa quantidade de movimento, já que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Onde tem a inicial do projétil, eu coloco massa do projétil vezes a velocidade desse projétil. Isso é igual. Aqui, se eu pegar agora a massa, eu vou pegar a massa do sistema. Então é massa do projétil mais a massa do bloco. Lembra que eles agora funcionam como um corpo só. Isso tudo que multiplica a velocidade do sistema projétil bloco. Que é justamente quem eu estou querendo descobrir nesse cálculo aqui. Para saber o quê? Com que velocidade que o sistema projétil bloco vai começar o movimento até chegar no ponto de deformação máxima. Galera, se a gente substituir, quem é a massa do projétil? 0,02. Vezes a velocidade dele? 200. Aqui, a massa? 0,02 mais 0,18. Isso aqui vezes a velocidade que é o que a gente está querendo descobrir. Lembrando que eu deixei tudo no sistema internacional, as unidades em quilo. Se a gente multiplica esse valor aqui, certo? 0,02 vezes 200, eu vou encontrar o valor de 4. Igual? 0,02 mais 0,18? 0,2 vezes a velocidade do projétil bloco. Se você passa o 0,2 para o outro lado dividindo, essa velocidade do sistema projétil bloco, pessoal, é de 20 metros por segundo. Então, preste atenção. O projétil atingiu o bloco com 200, mas após ele atingir e se alojar, o sistema só vai começar a se deslocar com 20 metros por segundo. Aí é que está. A partir daqui, você não tem nenhum tipo de atrito atuando. Então, o teu sistema é o quê? Conservativo. Se eu chamar isso aqui de ponto O, e aqui nós temos um ponto que eu vou chamar de ponto X, esses dois pontos, não vou nem chamar de X para não confundir com a deformação, vamos chamar de ponto A. Então, nós temos que o ponto 0 e o ponto A, ponto O e ponto A, eles são, no caso, de mesma energia mecânica, porque o sistema é conservativo. Então, a energia mecânica do ponto 0, que é onde ele começou, é igual à energia mecânica do ponto A. O sistema é conservativo. Galera, quando a gente faz questões do sistema conservativo, é só você seguir um passo a passo bem simples. Primeiro passo, dar nome aos pontos, 0 e A. Acabamos de fazer isso. Segundo passo, igualar as energias mecânicas. Também fizemos. Terceiro passo, vamos aplicar a definição de energia mecânica. Qual é a definição de energia mecânica? cinética mais potencial. Cinética mais potencial. Quarto passo, chama-se adotar o nível de referência. Vocês vão adotar o que vai ser o chão para vocês. Como, no caso, os dois blocos, os dois momentos, os dois pontos, A e o O, estão exatamente aqui, na mesma altura, a gente considera o próprio solo como sendo o nível de referência, ou seja, ninguém tem a altura. Beleza? Quinto passo, que é o mais importante, vocês vão verificar quais dessas energias aqui existem e quais não existem. aqui existir, você bota a forma, aqui não existir, você corta. André, energia cinética no ponto O. No ponto O, a gente calculou que ele sai com essa velocidade, então ele tem energia cinética. A gente joga a equação. Massa do sistema, que é a massa do projétil bloco, vezes a velocidade do projétil bloco, elevada ao quadrado, dividido por 2. No caso, no ponto O, como ele não tinha deformação ainda, a mola não estava deformada e ele nem tem altura, não tem nenhum tipo de energia potencial. Então, a gente elimina. Lá no ponto A, lembra daquilo que eu falei, ele disse que a deformação é o quê? Máximo, então a velocidade é zero. Ou seja, no ponto A ele não vai ter energia cinética, você já corta. No caso, no ponto A, ele vai deformar a mola até o máximo e como ele provoca a deformação máxima, ele vai ter o quê? Energia potencial elástica, Kx² sobre 2, onde esse x aqui é justamente a deformação máxima. Agora é só substituir. Você simplifica aqui, galera, 0,2 com 2. Lembra que essa massa do projeto e do bloco é justamente aquela soma, que é 0,2. A velocidade que você encontrou é 20, fica 20 elevado ao quadrado. A constante, ele deu na questão, que é 2 vezes 10 elevado à terceira. E você tem aqui x² máximo, que é o que você quer descobrir. Então, agora, fazendo aqui a devida operação, nós temos por 2 fica 1, por 2 fica 0,1. 20², pessoal, vai dar 400. Vamos fazer direto? 20² dá 400. 400 vezes 0,1, só voltar uma casa, ficaria 40, que é igual a 10 elevado à terceira, vezes x². se eu passar esse cara aqui para o outro lado dividindo, nós vamos ter que x² máximo vai ser igual 40 sobre 10 à terceira. Galerinha, vamos fazer um artifíciozinho? Toda vez que você tem uma potência no denominador, ela sobe com o expoente o quê? Trocando o sinal. Se ele é positivo, ele sobe negativo. Então, finalizando, nós teremos x² máximo igual a 40 vezes 10 elevado a menos 3, que ficaria x² máximo igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2. Se eu tiro a raiz, x máximo é igual a quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 1, o que equivale aqui a 0,2 metros. Se você olhar para as opções, elas estão todas medidas em centímetros. Então, você vai ter 20 centímetros de deformação máxima para essa situação. Tudo bem? Então, nós temos aqui conservação da quantidade de movimento, conservação de energia, marcamos aí o item dedidinhos. Beleza? Ok! Brilhante resolução desse programaço de hoje. O professor Werneck, o professor Andrew detonaram para vocês, passaram para vocês as dicas, os comentários, as questões mais precisas do seu sucesso do vestibular. Dá uma que se avizia no próximo dia 20 de maio, ok? Estamos chegando ao final desse programa. Queria agradecer ao Andrew, queria agradecer ao Werneck por essa presença maravilhosa, esses dois grandes amigos, dois grandes mestres do Faresbrito. E vamos ao gabarito dessa noite. Primeira questão, casa. Segunda questão, D de dado. Terceira, A de aprovação. Quarta, B de bola. Quinta questão, D de dado. Sexta questão, A de aprovação. Sétima questão, A de aprovação. E oitava, D de dado. Estamos ficando com vocês, torcendo, ok? De coração, com nossa inteligência, com nosso esforço, levando para você, caro vestibulando, você aí de Sobral, você aqui de Fortaleza, você do Brasil todo, que sai do mundo, essas imagens e esses conhecimentos de todos nós que fazemos o Faresbrito. Fiquem em paz, um beijo, um abraço, valeu galera, boa noite, sucesso para vocês. Valeu pessoal, até mais. Até logo, um grande abraço. Agora é pra valer com o FB, eu vou passar, já vejo o sucesso nesse vestibular. Vencei, passar, são verbos que eu sei conjugar com o Farias Brito, eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100, com o Farias Brito, eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100, com o Farias Brito, eu vou passar bem. Vencei com o Farias Brito. Vencei com o Farias Brito. Legenda Adriana Zanotto